A CIDADE NO BRASIL Pelo amor de Deus, acreditem em mim uma vez na vida Sempre te dei força, Nando, sempre Não vem me cobrar confiança, não, que essa tu sempre teve Tua que não corresponde nunca Parece castigo Mais uma vez sem emprego Como é que vai ser agora? Imagina meu pai quando souber Não fala nada pra ninguém, por enquanto Vou dar um jeito Que jeito, Nando? Tu passou uma porção de meses encostada Não fosse meu pai ter te arranjado um monte de emprego, Nando Não aguento mais Qual é essa conversa, Olímpia? Posso muito bem me virar sem a ajuda do teu pai Pode sim Tá todo mundo aqui dentro dessa casa esperando pra ver Meu pai Quero nem ver a cara dele Oi Oi pai, tudo bem? Aqui que parece que não tá nada bem, né, Olímpia? Cadê teu marido? Eu ouvi a voz dele lá de fora Cês tavam brigando, né? Discussão sem importância, pai Problema com o colégio da Sandrinha E o que que ele tá fazendo em casa essa hora? Não devia tá no trabalho? Eu já disse, pai Não aconteceu nada Ele saiu mais cedo Para de conversa fiada Tá bem, Olímpia? Eu já sei das trapalhadas Que teu marido andou aprontando Pai Pai, deixa que a gente resolve essa parada, tá? Resolve porcaria nenhuma Se teu marido é um vagabundo Não fala assim, pai Não fala assim Ele não teve culpa O seu Júlio ficou de implicância, pai Não fala assim Oh, Olímpia Tormulou a tua vida Casando com esse... Ele, seu Júlio, é um mau caráter Quem é você pra dizer uma besteira dessa, rapaz? Conheço o Júlio há mais de 20 anos Ele sempre foi um cara do bem E me fez o maior favor Te arrumando esse emprego Mau caráter Isso que ele é Um babaca Um aproveitador Fica tirando onda com a minha cara Me fazendo de palhaço Olha que ninguém me faz de palhaço não, hein? Nem ele, nem qualquer... É, rapaz! Vai vir de marra pra cima de mim? Esqueceu que tu vivem as minhas custas? Esqueceu que tu casou com a minha filha? Mas não foi homem pra sustentar a tua mulher? Hein? Esqueceu que você vive nessa casa de favor? Olha como é que o senhor fala comigo Pra depois não ter que engolir as palavras Então tu vai trabalhar que nem um homem decente? Vai botar a casa pra tua filha? Pra tua mulher? Aí eu calo a minha boca! Tá? O senhor é um guindorante, um animal! É? E você é um bosta! Para, pai! Você é um bosta! Para, pai! Bosta! Para, pai! Meu Deus do céu! O que é que tá acontecendo aqui? Tô avisando aí, senhor Renato! Tô avisando! Oh, minha princesinha! Cadê o abraço do vovô? Cadê? Por que é que vocês estão gritando? É nada não, minha flor! Esse teu pai que é um bosta! Vai cluar uma princesinha, viu? Tu não devia te falar assim, Renato? Que que é? É um bosta mesmo! Todo mundo sabe! Eu vou te mostrar quem é um bosta! Deixa o saco! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Na frente da menina, Renato! Tenha paciência! Sabe o que esse vagabundo aprontou de novo, sabe? Perdeu mais um emprego que eu arrumei pra ele! Mais um! Não interessa! Tu não tem o direito de falar assim! O que que é? Tu também vai mexer o saco agora, é? Onde é que tu vai? Vou tomar umas canjibrina pra ver se melhor esse astral! Mas vai por mim, Joaquim! Essa juventude de hoje aí, um bando de vacilão! Vacilão, rapaz! Será que nós éramos melhores? Com certeza! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Essa garotada de hoje, os bostas, os bostas. O senhor vai ter que retirar tudo o que diz. Homem nenhum me humilha na frente da minha filha. Qual é, rapaz? Tu que te humilha na frente da tua filha? Ó, toma vergonha nessa cara que eu, ó, eu calo a minha boca, tá bem? Cala a boca, seu escroto. Tu vai querer me encarar? Tu acha que tu pode ir comigo, rapaz? Ei, hein, moleque, ei! Ô, Zé Mané, otário! Tá pensando que eu tenho medo de arma, hein? Tá pensando, tá? Não tenho medo de arma, não, rapaz, vem cá! E aí Abertura Quem é o bosta aqui? Quem é o bosta aqui? Quem é o bosta aqui? Tu foi assado Ninguém se mete Isso aqui é assunto de família Ninguém se mete Todo mundo quieto, ninguém se mete Alô Como é que é? Meu pai Oito tiros? Foi o safado que fez um negócio desse Eu matei o teu pai O que tu tá dizendo, Lindo? É isso mesmo que tu tá ouvindo Eu não consegui mais aguentar Não consegui Agora tem que me mandar Daqui a pouco tu vai atrás de mim Meu... Eu não consegui... Eu não consegui mais aguentar Não me condena antes de me ouvir Tu não pode ir embora assim, Nando Pra onde você vai? Porque eu não queria fazer o que eu fiz A Olímpia depois explica pra senhora Filhinha, vem cá Olha aqui, papai agora tem que ir embora Escuta Papai vai voltar pra te buscar, tá? Tu e mamãe Tu e mamãe Jogê não vem Jogê não vem Sabe que pra mim é só tu que existe Não esquece disso Eu não podia deixar a gente assim, pai Não podia! Não podia, tá? Amém. Você vai ter tua vingança, pai. Eu juro por Deus! Tô me reconhecendo, não, é? Sou eu, Juva. É teu primo, Nando. Nando? Nando! Ô, velho! O que é isso? Tudo bem, velho? O que é que tu tá fazendo aqui? Nosso erro foi ter deixado tu se casar com aquele maconheiro. Vagabundo! Você é uma serpente aqui, dentro da casa do pai! Olha pra mãe! O que vai ser dela agora? É capaz de morrer também! Para de falar, Romero, pelo amor de Deus. Eu só vou me calar no dia que eu meter três azeitonas no escorno daquele animal! Eu não me conformo! O pai deu tudo pra aquele merda! Sustentava vocês aqui dentro! O pai também provocou demais, Romero. Ele provocou muito, ele tava bêbado. Tu trouxe um milhão daquele espécie! Eu só disse que ele viu um milhão daquele espécie! Mãe! 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 Se tu defender aquele marginal, eu te mato! Para com isso, filho! Tu sabe pra onde ele foi? Onde ele arrumou aquela arma? Eu não sei, eu juro que eu não sei, eu não sei! Olha aqui! Ele não ia sair daqui sem te dizer nada! Fala! Romero, pelo amor de Deus, chega! Peraí, já no tamanho nervosa! Tu pensa bem. O que tu vai fazer daqui pra frente? Tu acha que eu tenho que me entregar? Bom, explica pro juiz. Mesmo que ele te condena, vai ser pouco tempo. É melhor que passar o resto da vida escondido, fugindo que nem bandido. Tu não é bandido que eu sei, mando. Se voltar pra lá não dura nem uma hora. Sei o que eu tô falando. O irmão dela acaba comigo, como um cão danado. Bom, se tu tem certeza que é assim... Fica com a gente o tempo que precisar. Ninguém onde tu morava sabe de mim, não é mesmo? Não vamos chegar aqui. Pode ficar tranquilo, não vou... Vou te botar em perigo, não. Tu vai me ajudar na oficina. Eu tô precisando mesmo? O resto depois a gente vê. Vamos, venha conhecer minha família. Minha mulher, minhas filhas, minha sogra. Laura, dona Jacinta. Quero apresentar vocês aqui, meu primo Nando. A mãe dele, a tia Ximila, me ajudou muito quando era garoto. Agora ele tá precisando de uma força. Vai ficar por aqui uns tempos. Ó, quero que seja muito bem tratado, hein? Que isso. Boa noite, Nando. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pela ajuda. Prometo que eu não incomodo vocês. Que isso. Ó, vamos dar uma olhada às meninas lá no quarto. Nós estamos dormindo. Quando dormindo, vamos lá. Com licença. A gente descobriu onde é que moram os parentes do Nando. Você acha que ele se escondeu lá? Quase certo. Alguém tá dando proteção pra ele. Pra longe ele não foi, não tinha dinheiro. Só pode ser parente. Talvez fosse melhor mesmo ele desaparecer. Você acabava de ver essa história. Não fala besteira, mulher. É isso mesmo. Quero voltar pra minha casa, Romero. A gente só vai voltar depois que eu resolver essa parada. Eu não posso deixar minha mãe sozinha com a desmiolada da minha irmã. Eu não duvido nada que ela continue falando escondido com o canalha. Tu fica de olho nela. Não vacila. E onde é a casa dos seus parentes? Calma. O que é isso? Ah, pai, eu quero ver mais. Não, tem hora de dormir. Amanhã todo mundo acorda cedo. Já pra caminha. Vamos lá. Ai, pra cama. Boa noite, Nando. Boa noite. Boa noite, princesas. Boa noite, Nando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê a Olímpia? Não tá no quarto? Não. Ai, Deus do céu. Será que essa maluca escapou? O Romero deu ordens pra ela não sair de casa. Eu vou atrás dela, Dona Luísa. Aí, Nando. Chega mais. Eu vou almoçar lá em casa. Não acho melhor não, primo. Obrigado. Vamos fazer como a gente combinou. Menos eu for visto na tua casa, melhor pra todo mundo. Bom, tá bom. Então eu trago a tua marmita, tá? Obrigado. Aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, tudo bem? Tô com um probleminha aí no arranco do carro Abre aí o capô, vou ver Josefa! Olímpia? O que aconteceu? Eu preciso ligar para o Nanda Oficina mecânica? Quem é? Olímpia? E o teu primo, Julenal? Tá indo bem na oficina? Nanda é muito inteligente Arrasava no colégio Pera que eu nunca tenha sido acertado na vida Já tá bem hoje Quem será? Já vai! Cadê o Nando? O que é isso? O que o senhor quer aqui? Não interessa quem eu sou Eu quero saber do nome Não tem nenhum Nando a sacar O senhor deve estar enganado Mãe! Mãe! Fica aqui com as crianças Não sai daqui Se tu passe de me sacanear Tu vai estar mal Onde está o marginal? Calma, meu amigo Eu posso explicar Calma, calma Calma, calma Ele não é bandido Não é bandido A gente não está escondendo nada Eu tô vendo que a Matanda é mais ajuizada Onde está o safado? E é melhor não ler o tipo pra mim Porque se eu não pegar minha casa Eu venho pegar vocês O que é isso? Eu estou levando meu carro Não vai... Ondeera... Música Música Seus colegas disseram que o senhor queria falar comigo. Tu vai mandar um recado pro teu primo. Não tem problema. O que é que eu digo? Nesse recado, tu não vai dizer nada, não. Minha família! Laura! Laura! Meu amor de Deus! Não se preocupe, que tu vai junto com elas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi da brigada, é? Ficou, tá bom. Fiz o escurso todo lá. Pinzão, bufosa, matraca. Tudo quanto quer tipo de máquina, um cara mexe lá. As peças todas. Tu veio parar aqui na alvorada por quê? O cara tá jurado pelo... Deixa o cara falar, meu irmão. O teu pai do cara é o quê, compadre? O cara não tem língua? Deixa o cara falar. Desenrola aí, meu irmão. Isso é mesmo o que ele falou. Vou ter que me amocosar. Os homens estão atrás de mim. Sabe como é, né? Eu tô no risco. Ele pode te ajudar, irmão. O cara é bom. Tá tranquilo. Vou fazer um teste contigo, meu irmão. Vê se tu é bandido mesmo, ou se tu é comédia. Você hoje devia estar sob o efeito de algum feitiço, filha. Ah... É, performance de campeã. Nunca vi nada igual. O que é isso, pai? Você que tava num péssimo dia. Aquele seu... Não. Aquele seu fresh air foi constrangedor. Ah, perder aquela tacada. Que horror. Precisa lembrar, é? Olha lá o Renato, ó. Ah, meu amor. A Catarina hoje deu um espetáculo, Renato. Você perdeu. Alcibides, a minha mulher é sempre um espetáculo. Não é, meu amor? Não. Simplesmente eu jogo bem melhor que vocês dois. Só falta você dizer agora que vai participar do US Open. Patrão, quer três carretas. É isso que nós viemos buscar. É pegar os porcentes e vazar. Tô ligado. A gente tá ciente do que tem que fazer. Mas aí, vou te dar um papo, hein? Ninguém aqui tá precisando de ordem tua, não, irmão. A gente já sabe o que tem que fazer na pista. A ordem do patrão é que eu tô no comando. Eu não quero os culachos. Aí, irmãozinho. Hoje nós vamos ver se tu é bandido mesmo ou tu é comédia. Tá ligado? Hoje nós vamos ver. Gabriel, eu não sei se eu estou com cabeça pra festas, recepções. Papai, você vai ser homenageado e você não tem direito de falar nada. Eu vou fazer uma recepção como nenhum for. Bom, eu sugiro que seja black tie. É uma boa ideia, não? Nossa, seria em máximo. Hein, papai? Como nos velhos tempos. Ai, eu me lembro tão bem das recepções que você e a mamãe ofereciam. Homem de smoke. Porque o Renato, a mamãe como anfitriã... Não, ela usava nos vestidos de longos, superpos. Era tão lindo. Uma boa ideia. Papai, já decidi. Eu vou fazer a recepção a rigor. Ah, os velhos tempos. Não voltam mais, filha. Ah, que isso, papai. Elegância e glamour são eternos. Elegância e glamour são eternos. Bora, bora, bora. Basta, basta, basta. Sai, costa de mim. Bora, coro, bora. Basta, basta. Rafa, bora. Já é, já é, já é a morra agora. Sai do carro, bora do carro, bora do carro. Bora, bora. Sai, sai, bora, bora. Calma, rapaz. Se não me mexer agora, tu vai morrer. Calma, eu vou sair. Calma. Tu vai descer, sai. Tu vai morrer, bora. Tu vai morrer. Calma, eu vou sair. Calma. Não vai acabar. Não vai acabar. Tem medo de morrer, não, seu velho babão? Tem medo de morrer, não? Tá parecendo o cheirinho da Loló, sua vadia. Rapaz, leva o que você quiser. Leva o carro, leva o celular, leva o dinheiro. Agora fica calmo. Pelo amor de Deus, fica calmo. Calma, vai, seu comércio. Nós só quer o carro pra dar um rolé, tá ligado? Puxão, não, puxão. Se mover, vai tomar tiro. Salta. Se mover, vai tomar tiro. Devagar. Mão pra cima, devagar. Encosta aqui. Encosta aqui. Hoje você vai me satisfazer, porque eu vou ser gostosa. E eu te quero. Vira, puta. Pra ser minha. Para aí. Acosta aí, encosta aí, meu irmão. Deita no chão. Vai dentro, papai. Não se diga pra ter rico. Vamos, rapaz. Tira a mão dele. Papai, tira a mão dele pra maluco, papai. Vamos, rapaz. Vai dentro, papai. Não se diga pra ter rico. Vamos, rapaz. Eu faço trevo o que você quiser. Mas eu tenho que ir. Eu falei que eu não queria esculacho. Olha o que tu arrumou. Agora vamos embora. Entra no carro. Vamos embora. Pai. 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 Pai, Pai. 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 Amém. Foi enterrado nessa tarde o corpo do milionário Alcebiades de Souza, morto a tiros num arrastão praticado por bandidos em São Conrado. Sua filha, a elegante Catarina Laclos, fez um desabafo veemente diante das nossas câmeras. O meu pai foi brutalmente assassinado quando tentava me defender. Um crime estúpido que demonstra o quão baixo nosso país está em termos de civilização. E é preciso que a gente tome consciência de que estamos voltando a viver como bárbaros. E alguém precisa fazer alguma coisa, porque desse jeito a nossa vida vai se tornar insuportável. Então, dona Catarina, como uma pessoa que tem origem na nobreza europeia, como a senhora analisa a violência hoje em dia? Acha que devemos sair do país? Eu vejo com profunda apreensão o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Para falar a verdade, no Brasil inteiro. Mas eu não tenho planos de sair do país, muito pelo contrário, eu pretendo ficar e eu pretendo agir. E o que a senhora pretende fazer, dona Catarina? Eu... eu... eu ainda não sei. Catarina Laclau é considerada uma das mais requintadas e elegantes mulheres da alta sociedade. Qual será o poder que ela terá para enfrentar a violência urbana? Teria sido melhor não ter dito nada. Assim evitaria os comentários imbecis desse jornalista. O que você pensou quando disse que pretende agir, Catarina? Eu ainda não tenho nada definido. Mas eu sei que tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa forte, drástica. Porque não tem... porque desse jeito eu vou enlouquecer. Tanto... Eu acho que eu vou morrer. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você tem todos os motivos do mundo para ficar angustiada e deprimida. Só que agora, você precisa descansar, passear. Porque por mais difícil que seja essa situação, acredita no que eu estou te dizendo, ela vai passar. Eu não vou ficar de braços cruzados. Eu não vou ficar de braços cruzados, Renato. O meu irmão não pode descobrir que eu continuo falando com você. Tu tem que tomar muito cuidado, Olivia. Tu é que tem que tomar, Nando. Tu é que tem que tomar. Me escuta. Se ele descobrir onde tu está escondido, tu está morto. Ele não vai descobrir nunca. Agora presta atenção no que eu tenho para te dizer. Tu não perde a esperança, viu? Mais dia, menos dia, eu vou te buscar. Tu e minha filha. Nem pensa nisso, não. Da doideira. Escuta, a Josefa... A Josefa está me puxando aqui. É perigoso demais eu continuar falando com você. Eu preciso desligar. Eu preciso desligar. Tá certo. Vai lá, te cuida. Dá um beijo na minha filhota, tá? Um beijo, meu amor. Fica frio, irmão. Se do lado de lá a parada está sinistra, do lado de cá, ela está até ficando maneira para o teu lado. O que quer dizer com isso? Tu só está se dando bem no morro, né? É ou não é? Geraldo, o movimento te respeita depois daquela enquadrada que tu deu no chulé. Tu salvou o bonde, neguinho. Ainda vou te dar um papo. Se tu quiser cartil amargo com o pessoal da comunidade, tu consegue. Que está geral na tua. Mas isso não resolve minhas paradas. Eu quero minha mulher e minha filha de volta. Para eu conseguir isso, eu tenho que ser muito poderoso. Você tem força para chegar onde você quiser, Nando. É só querer. Se eu quiser ser dono do morro. Se eu quiser ser dono do morro. É um caminho perigoso. Mas aí é só tu avaliar as condições. Ninguém gosta do Anderson aqui na comunidade. E gente de responsa já me bateu que lá no movimento ele não tá com essa bola toda, não. Mas é um caminho bem perigoso. Aí, meu irmãozinho. É você que sabe. Onde é que tu foi? Não te interessa. Fui encontrar a Josefa. Será que nem com as minhas amigas eu posso falar mais? Josefa, não é? Tu foi telefonar para aquele vagabundo, eu tenho certeza. Me larga, Romero, me solta. Deixa a menina em paz. Já disse que eu não quero violência aqui dentro de casa. Por que tu não desiste dessa perseguição, meu filho? Chega de sofrimento. Só quando o maldito estiver morto, mãe. Eu perdi o rastro, mas ele não pode ter desaparecido no ar. Ele deve estar malocado em algum canto. Mais dia, menos dia, ele põe a cabeça pra fora. Aí. E aí E aí E aí E aí E aí Doutor Renato, pediu pra me chamar? Pediu, onde é que a Catarina foi? Bom, ela disse que chegaria por volta de oito horas Eu não te perguntei a que horas a Catarina vai chegar Eu te perguntei onde está a minha mulher Não sei, doutor Renato Escuta aqui, você é secretária da Catarina Portanto, onde está a dona Catarina? Ela não me informou O que está acontecendo nessa casa? Pelo amor de Deus, até que enfim Graças a Deus Nossa, o que foi? Será que você esqueceu que nós temos um compromisso no consulado? Renato, também não há necessidade de a gente ser sempre tão pontual Mas você já viu algum britânico que não seja pontual, Catarina? Mais tarde que seja, te garanto que nós não seremos os últimos a chegar E além do mais, tem coisas que são bem mais importantes do que etiqueta A gente precisa conversar Com licença Não, Joana, fica O que eu tenho para falar não é nenhum segredo Pelo menos não mais a partir de hoje Maravilha, agora vamos resolver os mistérios da casa Eu sei que você não vai gostar Então, de antemão, peço desculpas por ter escondido de você durante todos esses meses Eu prestei concurso para a delegada de polícia Eu acabei de saber que eu fui aprovada Isso que você está falando é ridículo Eu sei que isso tudo parece maluquice Mas foi a decisão que eu tomei depois que meu pai morreu daquela maneira idiota Eu quero ser policial Eu quero contribuir para melhorar essa situação de violência que a gente vive As duas estão de sacanagem comigo, só pode ser Joana, vai separando alguma roupa que eu possa usar na recepção Eu quero ficar agora sozinha com o Renato Com licença Eu nunca escutei nada mais estapafor de do que você está falando Catarina de Laclau, a fina flor da sociedade carioca, acorda de manhã e resolve ser delegada de polícia É melhor você parar de levar essa história na brincadeira porque eu estou falando sério Você ainda é tão estranha Que se o que você estiver dizendo for verdade Eu te confesso que eu não sei o que eu estou fazendo aqui Desde criança eu sempre sonhei em ser policial Depois que eu vi meu pai ser assassinado por aquele homem na minha frente Por que não? Você faz-se a mais leve ideia do que seja a polícia brasileira Eu sei que é muito mal afamada Mas eu tenho certeza que tem gente boa lá dentro E eu acredito mesmo que a maioria dos policiais é honesta, é dedicada Tira essa ideia da sua cabeça, meu amor Já aconteceu, Renato Eu fui aprovada, eu tirei em segundo lugar, agora só falta sair a nomeação Mas eu vou impedir que você seja nomeada Não vai não, Renato Sabe por quê? Porque se você fizer qualquer manobra Qualquer jogada Eu me separo de você E é bom você se conformar Porque eu vou ser sim uma delegada de polícia E é bom você? Eu vou ser sim uma coisa E é bom você? E é bom você? Eu vou ser sim uma coisa E é bom você? Tchau, tchau. 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 Agora, eu vou conversar, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem cá, tira. Fui otário mesmo, confiar no X9 do Siri. Teu erro foi confiar numa comunidade que nunca foi com a tua cara. Coé, Nando, pô, tu não vai me matar não, né? Como é que tu vai trazer o pó aqui pro morro? Tu não conhece as paradas, Nando, hein? Eu faço contigo, meu irmão. Vou trocar ideia. Fecho contigo, fecho contigo. Eu me viro sozinho. Só quero te dizer que eu não vou te matar por gosto. Eu vou te matar porque o único jeito de eu continuar vivo é virar dono desse morro. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.